Não duvide de que há agendas ocultas também. Pois é, não duvido. Que a gente não sabe. Há muita coisa por trás. Qual é o papel da China nisso daí? O que já foi acertado? Qual é o papel da própria comunidade dos estados europeus, que são mais fortes em termos de peso na União Europeia? Então, isso tudo está sendo em bastidores costurado. E a gente, em relações internacionais, existe ali uma questão de você ir demonstrando cada vez mais que você não vai abrir mão de certas coisas. E eles fazem uma comparação com aquele chicken game. Quando você posiciona um carro numa rua, o teu carro está aqui e o carro do outro está lá. Então, qual é o jogo? É você ir na direção do outro e ver quem é o chicken, quem é a galinha que vai desviar no momento de bater. Então, você vai começando, se você está convicto do que você vai fazer, você vai começando a reduzir os seus meios de desviar do teu objetivo. Então, você tira os freios do carro, você calibra com um pneu melhor, e o outro vai fazendo isso. para evitar, para demonstrar para o outro que você não vai abrir mão dos seus objetivos. Até o momento que é o crucial que você arranca o volante do carro. Você arranca o volante do carro, não tem como desviar mais. Então, qual é o ponto do chicken game nessa jogada? Quem vai... Zelensky ou Putsch? Quem vai tirar o volante do carro e dizer, irmão, eu não volto daqui? Não sei se você já não entendeu, mas eu não estou voltando mais, eu não volto mais daqui. Então, retroceda, porque a gente tem visto muitas críticas, principalmente porque a imprensa, obviamente, existem os filtros ali, da imprensa internacional, da imprensa ocidental, que as notícias chegam já filtradas para consumo no ocidente, da guerra. Mas, em nenhum momento, o Zelensky também estendeu a mão, vamos tentar negociar, vamos... Pelo contrário, só pede arma, pede isso, né? Então, não tem anjo nessa história. Não tem Madre Tereza de Calcutá ali. Não tem candidato a Nobel da Paz ali. Embora alguns deles até achem que vão concorrer. Mas, não tem. O que você tem ali é defesa de interesses nacionais. E se ninguém ceder, amigo, alguém vai tirar o volante do carro. Quem já tirou o volante do carro? Será que o Netanyahu já tirou, já arrancou? A gente não sabe. Qual vai ser o fim disso? Vamos voltar para o Clausewitz, né? Guerra absoluta. Guerra absoluta. Sherman, na Guerra Civil Americana, desceu. Atlanta queimou a Atlanta inteira. Porra, não vou deixar para trás uma cidade. Os confederados já estavam detonados, né? No sul. Chegou, detonou a Atlanta. Vamos deixar para trás uma cidade, porque os caras vão ocupar de novo e vão se fortalecer. Queimou a cidade inteira. Sherman inaugura ali o conceito de guerra total. Você faz a guerra indiscriminadamente. E muitos parâmetros ali, principalmente no conflito de Israel e Hamas, você já tem um conceito de guerra total ali. Veja, embora seja uma guerra de atrito. O que é guerra de atrito? Você não tem uma batalha decisiva, né? Você não tem uma batalha. Não são dois exércitos. Você tem uma guerra de atrição. Desgaste o tempo todo das forças, né? Escaramuças na fronteira. O Hezbollah morde aqui. Os Rutins vêm aqui. E o próprio Hamas, diferente do conflito russo-ucrânia. Você tem batalhas decisivas que vão sendo buscadas o tempo todo. Você lembra que no início, o Putin abriu um eixo grandão para ir lá para a Dendikiev. Não conseguiu. Teve uma ruptura ali de linha logística. Passou o que o Klausby chamava de ponto culminante do ataque. Ele expandiu demais a coluna dele. Teve que voltar, se reposicionou. Mas você vê que são buscas de batalha decisiva. Não tem atrito de escaramuças, né? Diferentemente da outra guerra. E ambas estão acontecendo. Então, a natureza da guerra permanece. Quer ela seja de atrito, quer ela seja convencional, é visceral, é muitas vezes irracional. E a gente tenta, por meio das normas de guerra, que muitas vezes são desrespeitadas, mas se tenta dar algum tipo de razoabilidade a esse processo. Quando tu fala essa de tirar o volante, né? A gente sempre acreditava que essa força, e isso viria do pute, né? Pelo próprio perfil de liderança dele. Ele é um ex-agente da KGB. Ele é um cara que está ali há 20 anos. Ele passa força, como você falou. Mas o Zelensky, mesmo com aquele histórico artístico dele, ele tem se mostrado valente e vou até a última consequência. Porque o Putin falou, não coloque o pé no território russo que eu não vou tolerar. Isso. E ainda assim, ele foi lá. Aconteceu. E avançou, né? Na região de Cruz, não foi ele que tirou o primeiro volante? Assim, eu sei que é pouco... É de pouco impacto aquilo que aconteceu, né? Então, assim, ele não foi um... Não é ele lançar um míssel de longa distância e atingir diretamente lá por Ramosco. Exato. Mas o Putin já disse que não ia tolerar e até agora tolerou. Por quê? Então, será que o Putin já não é aquilo que todo mundo pensava, né? Ele vai, de fato, não tolerar ou ele fica blefando para manter aquela postura de forte? Mas, no fundo, ele tem receio. Isso certamente está passando na cabeça de um russo agora, né? Porque, ué, mas não ia permitir que entrasse. Mas permitiu que entrasse? O que está acontecendo? Por isso que ele está também afirmando que não houve conquista, né? Não houve... A área está ainda em litígio, né? Que ele vai conseguir repelir e fazer um contra-ataque de desorganização. Contra-ataque, né? E tirar aquele pedaço do território que foi mordido. Só um parênteses. O que não tira é também a sensação de fraqueza porque ele permitiu que entraça. Exato. E não fez o que havia prometido, supostamente, que era não tolerar. Mas o que é não tolerar? Vou jogar uma bomba atômica em cima de você? Também tem isso, né? Qual é a reação? Porque me parece que a reação tem que ser ali nesse campo fora do mundo atômico, né? Que desequilibra toda a balança, né? Seria uma reação de tropa por terra, né? Você está lembrado quando o ISIS, né? Começou lá ali na Síria, começou a atuar e em determinado momento usou arma química, né? Eu me lembro nitidamente, o presidente ainda era Barack Obama e falou assim, nós vamos estabelecer uma linha vermelha. Não ultrapassem essa linha vermelha. Qual era a linha vermelha? Era o uso de arma química. E quando houve uso de arma química, que é banida toda a comunidade internacional, quando houve suspeita de uso de arma química, realmente houve um recrudescimento, uma escalada de força e alianças que foram feitas que permitiram o desmantelamento do ISIS. Então a pergunta que fica é, o que está sendo formulado agora, né? Para poder voltar o controle dessa narrativa de que, olha só, eu sou o protetor. Isso aqui que aconteceu foi uma escaramuça. Eles estão plefando, eles não vão conseguir entrar mais. Eu estou garantindo isso aqui, né? E logo depois houve uma demissão de alguns comandantes militares também ucranianos, o que mostrou que talvez a decisão tenha sido tomada e não tenha sido uma decisão unânime dos comandantes. Acontece muito isso, né? Ali naquele momento eu coloco a carreira em risco, diz que não vai cumprir e aí pede para sair, né? Então vamos ver o que vai acontecer nesse cenário. Mas como eu te disse, a partir de novembro ali a gente vai ter vários novos elementos, né? Para poder avaliar esse conflito. Por hora, são duas avaliações do ponto de vista ali de violações muito distintas, né? Você tem uma guerra de alta intensidade, Estado contra Estado, e onde já morreram muitas pessoas em função do alargamento do uso de massivo de determinados armamentos, e uma guerra em que você é concentrada numa área, o armamento de um lado é massivo, mas assim, do outro não é, mas assim, ainda assim causa muitas baixas, né? Tem morrido também muitos soldados israelenses, e a comunidade internacional meio que atônita, né? O que vai acontecer? E captura pelos políticos, né? Captura pela vertente política disso daí, né? Pergunta para ele qual a proporcionalidade dos massacres no dia 7 de outubro, né? Dia 7. Ele deve estar se referindo ao ataque que o Hamas fez, né? É, ali não houve violação completa de proporcionalidade no sentido do direito internacional humanitário. Por quê? Porque ali nós temos... Qual é a vantagem militar? Qual foi a vantagem militar que o Hamas obteve fazendo aquilo? Zero. E quais foram... Zero porque não fez nem cócegas nas Forças Armadas Israelenses, no poder militar israelense, aquele ataque. Foi um ato terrorista, né? Um ato absolutamente desumano, criminoso, que não obteve vantagem militar nenhuma e que só causou danos, tanto danos materiais, colaterais, quanto mortes acidentais. Então, zero proporcionalidade. Talvez ele esteja querendo caracterizar isso como... Porque a gente está falando muito de proporcionalidade do Estado israelense, né? Mas o Hamas também não... Certamente não. Naquele ato ali, um ato balança a vantagem militar versus mortes. Pendeu, obviamente, para mortes, né? É porque quando o senhor cita que já ultrapassou a proporcionalidade aceitável, aí ele retoma o início lá do conflito. Exato, exato. Mas até nesse raciocínio, quer dizer, a linha do tempo continuou, né? Então, se achou que fosse a ser uma ação contundente, assim como se achou também na Ucrânia, na guerra, né? Achou que ia estar resolvido em três meses, já estamos com três anos, né? Isso. Ali se achou também que as Forças Armadas Israelenses iam conseguir obter um resultado mais curto prazo, e não obtiveram. Então, à medida que o tempo foi passando, a percepção da comunidade internacional foi que, embora aquele ato bárbaro, desumano, cruel, não justificado por parte do Hamas legitimasse a atuação israelense de se defender, no momento, agora, no atual estado de coisas, isso já ficou pra trás. Quer dizer, já foi extrapolada essa legitimidade de autodefesa em função da proporcionalidade ter sido abalada, né? Mas isso aí acaba que não vai ser sempre uma pressão? Não, uma pressão pra quem é mais forte, porque o mais forte sempre vai se impor, né? Sempre, sempre, sempre. Por isso é que os conflitos de caráter não internacional são os mais desafiadores pra se analisar e pra se julgar, né? É interessante porque você, pra ter um conflito entre estados, você não precisa ter nenhum tipo de ação. Se você, um estado, ocupar o outro, mesmo se não houver violência, já é considerado conflito armado. Aqueles parâmetros que eu te trouxe de nível de organização e nível de intensidade, eles valem pro conflito não internacional, que é quando a dúvida surge. Ucrânia versus Rússia. É um conflito armado característico estado contra estado. Conflito armado internacional. Quando a gente parte pro não internacional, que é dentro de um estado, é que vem, sobem aquelas dúvidas, e aí vem o tribunal da Ísicos Live e diz, olha, nível de intensidade, nível de organização. Rússia e Ucrânia, nível de intensidade é bomba, canhão, você não tem dúvida que a intensidade é alta, né? Milhares de pessoas mortos e um bombardeio. Organização, um exército organizado e outro exército organizado. Quando vai pro conflito interno é que vem a dúvida. O Ramaz é um grupo de bandoleiros ou é um grupo armado, organizado, não estatal, legítimo, pra fazer um conflito armado e ter o marco legal do direito humanitário, né? Quer ver uma coisa interessante? O mercenário. Você lembra no início do conflito da Rússia e Ucrânia? Houve uma... Várias... Lá no príncipe, que a ruína do príncipe, a ruína do soberano era quando ele recorria ao uso de mercenários. Mercenários são desleais, são indisciplinados, fazem com que a violência escale de uma maneira exponencial, sem controle e pior. A motivação não é nada nobre. A motivação, em geral, é grana. Isso. Então, eles não são nem legitimados pelo direito internacional. Se o cara for capturado, ele vai ser julgado como criminoso. Mesmo que ele tenha seguido os parâmetros. Mas se ele estava num grupo mercenário, considerado mercenário, ele não tem direito ao status de combatente. Quais foram as posições da Rússia e Ucrânia nesse período? Você viu lá nitidamente. Então, a Ucrânia, preocupada com o fato de que havia ali combatentes do batalhão Azov atuando em prol dela e preocupada de que esses integrantes fossem, uma vez caindo em mãos russas, fossem acusados de ser mercenários, o que ela fez? Ela incorporou o batalhão às forças ucranianas. E aí ela eliminou essa questão de ser um grupo autônomo de estrangeiros que estavam continuaram ali alguns grupos, eram grupos internacionais, até morreram brasileiros lá no bombardeio, dois que foram voluntários internacionais. Mas, por exemplo, o batalhão Azov foi incorporado, passou um decreto. E nesse caso dos, desculpa te interromper, nesse caso dos brasileiros, estão numa brigada internacional, então está incorporado também. E o Putin falou, olha, eu... O Putin, desculpa. O Zenech falou. Porque o que o direito internacional de mercenário, você... O que caracteriza? Se você ganhar muito mais do que um equivalente seu do exército regular, você já é um indíciozinho de que você está no mercenarismo. Se você não for nacional daquela parte, já está no indíciozinho de que você é mercenarismo. Então tinha muito disso ali. A remuneração era uma preocupação e a vinculação ao Estado, que não era ucraniano, era uma preocupação. O que o Putin, o Zelensky fez? Ele baixou uma tabela de valores, dizendo que quem incorporasse, que estrangeiros e apátridas poderiam incorporar as forças e iriam receber remuneração compatível com sargentos, tenentes oficiais, para eliminar esse risco. Porque o Putin tinha dito que não ia reconhecer essas pessoas internacionais. Então ele adotou isso para poder se amoldar ao direito internacional. O que o Putin fez? Vamos dar o exemplo lá do Wagner, do grupo Wagner. Eu ia te perguntar isso. Foi basicamente o Putin incorporou também por conta desse mesmo motivo? Não, ele não incorporou. Ele usou o que direito internacional chama-se de plausible deneability, ou seja, negação plausível. Porque você sabe que o Prigozim, como é que começou a carreira do Prigozim, líder do grupo Wagner, o Prigozim era, ele tinha um comércio de lanches em Moscou, foi progredindo, começou a ter contatos políticos e o resumo dessa história é que ele virou o mestre Kuka e o caterer, que cuidava da alimentação do Putin. Ganhou muita confiança e o Putin começou. Aí dali ele passou para regimentar pessoas para lutar pelo Estado russo, mas nunca sendo reconhecido formalmente como um braço auxiliar militar do Estado russo. Quando veio a guerra, o Prigozim partiu com o grupo Wagner, tudo isso supõe-se, partiu e começou a atuar. O que o Putin fez? Eu não tenho vínculo com ele. Eu não tenho controle sobre ele. Agora, eu também não vou negar a ajuda de quem queira defender o Estado russo. Essa foi a posição. Mas ele não incorporou. E aí, nessas horas, é por isso que eu cito muitas vezes Klaus, cito estrategistas clássicos, né? A gente tem, Globo, que recorrer aos clássicos, cara. No Maquiavel diz que o negócio vai dar ruim. Lá atrás, ele viu isso acontecer? Vai dar ruim em algum momento. O que aconteceu com o grupo Wagner? Em determinado momento, ganhou força, ganhou motivação, começou a se insurgir contra generais do exército russo, bateu de frente, ocupou uma área e aí começou a não cumprir mais ordens, tudo isso supostamente, do Estado russo. Se insurgiu contra, né? E aí, o Putin mandou, enfim, não quero mais, vamos desmantelar isso aí. Ele se negou e aí entrou em conflito, né? Foi uma insurgência, praticamente, né? O desfecho dessa história você acompanhou, né? Ele foi preso, estava num voo voltando para Moscou e o avião, por circunstâncias desconhecidas, caiu. Então, foram posições bem distintas nesse sentido. O Putin ameaçou que iria não reconhecer, iria reconhecer como mercenários, não combatentes, o Zelensky foi e falou, olha, então deixa eu me amoldar ao direito internacional para poder legitimar vocês. E o Putin, não. Eu vou negar, vou negar enquanto der. Ou seja, o grupo Wagner continuou com traços de mercenarismo e resultou no quê? Numa escalada de indisciplina, de insurgência contra o poder constituído e não deu certo. Ele não chegou a ser preso, né? Ele foi para a Bielorrússia, não foi? Foi em Bielorrússia, se refugiou lá, né? E aí, a partir dele, houve um acordo e ele iria voltar para, supostamente, ser perdoado. Sim. E aí caiu o avião com mais dez lideranças do grupo Wagner. É porque, naquele momento, eu entendi, eu tinha entendido que o Putin condicionou, né? Ó, vocês vão ser incorporados ao exército russo e comando é nosso, né? Segue uma ordem do comando dos militares russos. Ou então... Não quero mais. Não quero mais, eles são meus inimigos. A primeira opção não foi aceita. Tá. A primeira opção não foi aceita. E aí, que fim eu vou ao grupo Wagner? Não, foi desmantelado. Aí, é o que aconteceu também nas Farc, né? O que aconteceu nas Farc? O acordo foi intermediado, as Farc viraram partido político, mas muitos ex-integrantes não... Pessoas já nascidas na guerra, nascidas no campo lá, no campo de treinamento, não sabem fazer outra coisa a não ser guerrear. No caso ali, uma guerra de guerrilha, né? Então, não aceitaram. E aí, bandearam para outras áreas. Você tem hoje outros grupos armados que estão ali na selva. O ELN ainda tem remanescentes, né? Farc estão alguns remanescentes. Inclusive, na fronteira ali com o Brasil, muitas vezes há algumas prisões, eventualmente. E aí, durante ali as tratativas, se verifica que são ex-combatentes que foram desmobilizados, né? Então, eu citei Angola, né? Quando eu estive lá. O meu contingente foi em 96, o Brasil foi o terceiro contingente, o Brasil mandou 4 em 97. E eu estava saindo para o último contingente, supostamente ser o último e acabar todo o conflito. A gente ouvia com frequência dos soldados dizendo assim, quando vocês saírem daqui, a guerra vai voltar. Porque essa situação de você fazer o chamado DDR, né? Desmobilizar, reinserir, desmobilizar, desarmar e reinserir. DDR é uma operação padrão da ONU que você tem nessas situações de forças não estatais ou exércitos que estão... Afim, o conflito parou, você faz o DDR. Desmobilizar, desarmar e reinserir na sociedade. Eu não quero DDR nada, cara. Eu só sei fazer guerra. O que eu vou fazer? Vamos ensinar o ofício de carpinteiro? Eu nasci guerreando. Com 5 anos de idade, botaram a AK-47 na minha mão. E eu até hoje só sei fazer isso. Então o meu negócio é fazer guerra. A gente ouvia isso com alguma frequência lá, sabe? E aí, lamentavelmente, quando realmente as forças brasileiras saíram de lá, a guerra voltou. O Jonas Savimbi, que era o líder da UNITA, né? Do lado que se revoltou contra as forças constituídas, contra o Estado angolano. Acabou depois avançando, mas a guerra só acabou mesmo quando o ditador foi morto. Como acontece em várias guerras, né? E nessa retirada, acaba que surge outra liderança ali. Sempre surge. E aí o conflito continua. É uma hidra, né? Sim. Vai cortando uma cabeça, vai surgindo outra. Felizmente, Angola hoje está um país estável, né? Conseguiu se reconstituir. E hoje tem lá uma estabilidade muito maior e não há conflitos latentes de alta intensidade. Nós temos um vizinho lusófono nosso, um país amigo, né? Moçambique, pelo contrário, está com um problema gravíssimo no norte dele, né? Na região de Cabo Delgado, né? Inclusive com o ISIS ali dentro. É um daqueles 100 conflitos que eu citei que estão em andamento, com técnicas ali de tortura, decapitação, pressão em cima das questões financeiras. Você tinha comentado qual é o olhar do direito internacional dos parâmetros de ser guerra, né? Conflito armado como sinônimo de guerra. Então, intensidade e organização, ok. E o desejo de tomar o poder, isso conta? Não, do ponto de vista jurídico não conta. Porque muitas vezes você não está com o desejo de tomar o poder, mas os parâmetros estão acontecendo. Você está com o nível de intensidade alto, você está com o nível de organização alto, você não quer tomar o poder. Não importa a finalidade. É, Moçambique, por exemplo, ali em Cabo Delgado, nitidamente a questão é de óleo, né? De riquezas minerais. Então, ninguém quer assumir, ninguém quer sentar na cadeira do presidente. O cara quer continuar com... É o que se julgava que as Farc, em determinado momento, passaram a fazer. Elas passaram de uma tentativa de, talvez, uma ideologia marxista, né? De poder trazer ali ideias socialistas para o Estado constituído, para uma simples narcoguerrilha. Simples no sentido, não de diminuir, mas no sentido de mudar a motivação. Isso fez com que os parâmetros deixassem de existir, de intensidade e organização? Não. Então, assim, não é uma... Não é uma meta. Muitas vezes fala assim, ah, mas... Aqui não é guerra em muitas situações porque as facções criminosas não querem tomar o poder. Elas estão desafiando o poder, estão desafiando... Não interessa o desafio de poder. Isso aí não é parâmetro, né? Parâmetro só é intensidade e organização, né? Parâmetro só é intensidade e organização.